Música Salve salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galera é o seguinte, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Para quem está ligado há muito tempo no canal, sabe que eu trago de vez em quando um caçador de preços baixos. Onde eu mostro alguns jogos, acessórios, consoles ou qualquer coisa que esteja em um preço bacana. Para que vocês possam comprar, beleza? E lembrando que aqui nesse vídeo eu vou trazer 9 itens. Para que vocês possam aproveitar e todos os itens vão estar, todos os links vão estar na descrição. E lembrando que eu tenho meu parceiro que é o Thiago, lá de Minas Gerais, que é da minha cidade natal. Ele também vende consoles, vende acessórios, manetes e várias coisas. Então eu vou pedir para que ele, hoje nessa hora ele não está acordado. Mas eu vou pedir para ele fazer o melhor preço possível. Seja em manetes, seja no headset também, que ele vai estar vendendo também. O Xbox One X, o Xbox One S também e alguns jogos. Eu vou pedir para que ele faça o melhor preço possível em cada um desses itens. E que eu vou fazer também, vou trazer um vídeo para vocês aí, mostrando essas opções aí também, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje que eu recomendo para vocês, para quem gosta de colecionar mídia física, o Sea of Thieves. Eu sei que ele está no Game Pass, mas eu estou ligado que tem gente que gosta de colecionar e gosta de ter a mídia física. Então está no preço bacana aqui, no Carrefour está R$ 59,90 o Sea of Thieves. O outro jogo que eu recomendo para vocês, que é o Crash Bandicoot. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas foda-se. Crash Bandicoot está R$ 139,00 aqui no Walmart. No Xbox Live, se eu não me engano, está R$ 149,00 ou R$ 150,00. Aqui você já vai ter um descontinho. Se você não gosta de comprar mídia física, de mídia digital, na verdade, gosta de mídia física, é uma boa opção para você. E está com o preço até bacaninha também. É um jogo recentemente, recém-lançado, né? Então o desconto dele, por enquanto, ainda vai ser isso daí. Ainda mais jogos da Activisa, velho. Dificilmente vai cair muita coisa, muita diferença na Xbox Live. E aqui, a terceira opção é o jogo Forza Motorsport 7 por R$ 79,90, também no Walmart. Super recomendo para vocês. E aqui o próximo é na Magazine Luiza, é o Sunset Overdrive por R$ 19,99. Esse jogo também está no Game Pass, mas, cara, como eu já disse, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de colecionar mídia física. Cara, esse jogo é sensacional. Para mim, é um dos melhores exclusivos do Xbox One, cara. É um jogo super divertido. Super recomendo a todo mundo a jogar esse jogo, velho. O início do jogo, quando eu joguei, o início eu fiquei meio assim. Pô, esse jogo parece não ser muito legal e tal. Mas depois que você entende a mecânica do jogo, cara, o jogo, nossa, mano, é muito, mas muito divertido mesmo, cara. Recomendo demais, cara. E o próximo da lista aqui, que eu recomendo para vocês, vamos ver, é o Far Cry 5 por R$ 131,99, também na Americanas. Também não, né? Primeiro que eu estou mostrando na Americanas aqui. Então, Far Cry 5 aí, R$ 131,99. O próximo, agora sim, também na Americanas, é o Call of Duty WW2 por R$ 114,00. Esse jogo é muito bacana, velho. Eu até instalei recentemente aqui, eu vou ver se eu consigo voltar a jogar ele novamente. Principalmente, principalmente aquele modo guerra, velho, que é um modo muito divertido. E de vez em quando a gente jogava aí no lançamento, jogava muito aí com o New Raiden. Vamos ver se eu consigo jogar de novo, porque eu me diverti muito na época que eu estava jogando esse modo. E recomendo para vocês testarem também. Então, muito divertido esse Call of Duty WW2 aí. E o próximo que eu recomendo para vocês aqui é o Monster Hunter por R$ 169,00. Esse jogo está caro pra caralho, velho. Mesmo na Xbox Live, esse jogo já é caro, mano. E, cara, essa loja aqui, eu não conheço, mas tem alguns amigos meus que já compraram aqui e recomendaram. Eu queria saber de vocês aí. O que vocês acham? Se vocês já compraram nessa loja aqui, tem experiência bacana nessa loja, deixa no comentário aqui. Beleza? Então, eu não conheço, nunca comprei nessa loja, mas eu tenho amigos que compraram e receberam tudo certinho. Então, eu quero saber mais opiniões sobre essa loja aqui de vocês aí. Quem conheceu aí, deixa nos comentários, beleza? É Finac. Não sei se é isso que eu pronuncio, mas deve ser isso. Finac, R$ 169,00, o Monster Hunter Road. O próximo que eu recomendo para vocês, infelizmente, cara, ele acabou encrescendo um pouco, porque eu já mostrei valores muito melhores do que esse no HD da Seagate de 2TB. Eu já mostrei sempre, mostrava aí 309, 310, 305, 306, mais ou menos. Mas, cara, hoje encresceu um pouco, encresceu mais ou menos uns R$ 30,00 aí. Eu não consegui achar mais barato do que esse daqui. Se você conseguir achar, deixa aí o link nos comentários aí que eu vou fixar para a galera, beleza? Então, aqui é o HD da Seagate, eu super recomendo, cara. Quem tem Xbox tem que ter um HD, velho. Eu acho que se você tiver um Playstation, talvez nem faça muita diferença, porque você não vai ter tanto jogo para instalar assim, né, mano? Mas, no Xbox, cara, você ir com vários serviços aí, como Game Pass, EAX, por exemplo, e várias e várias promoções, e compartilhamento de conta, e... Porra, mano, você vai ter jogo para cacete. E se você tem um Xbox de 500GB, cara, não vai dar para nada. Então, é necessário, é super necessário, é essencial ter um HD no seu Xbox. Então, cara, eu já recomendo de uma vez você comprar o de 2 TB, que vai dar muito espaço para você instalar muita coisa aí. Então, R$ 338 aí, super recomendo. É o HD que eu uso, da Seagate. Não tive problema até hoje. O meu já deve ter mais de dois anos lá. Então, recomendo para vocês também. E o próximo aqui, cara, é uma raridade que eu acabei achando aqui no Mercado Livre. E eu recomendo para vocês, esse jogo, ele já saiu da Xbox Live. Esse jogo, ele não tem para comprar mais no Xbox Live. Mas ele funciona, ele é retrocompatível, ele funciona no Xbox One. Só existe duas maneiras de você jogar esse jogo no Xbox One, ou no 360 agora. Ou, quem já comprou ele no passado, tem ele na conta, ou recebeu ele da Xbox Live Gold, que sim, que ele foi retirado da loja, ele foi dado nos games with Gold. Ou você compra os códigos de 25 dígitos, que é esse que está aqui, que é uma raridade de você achar hoje em dia. Ou você compra a mídia física. Então, a única forma de você acessar esse jogo no Xbox One ou no Xbox 360, já que ele é retrocompatível e também funciona no One, é ou comprando mídia física, ou comprando esses códigos de 25 dígitos, que é raridade. Então, está no preço até bacana, cara, por um item que é raro de encontrar hoje. Então, R$50 aqui, com um vendedor muito bom também. E eu recomendo para vocês ir Forza Horizon 1 por R$50, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar todos os links na descrição. E assim que eu achar mais coisas bacanas, que infelizmente, eu pesquisei coisa pra caramba, velho. Mas eu não consegui achar coisas bacanas para colocar no vídeo. Mas assim que eu achar coisas melhores aí, eu vou ver se eu trago mais vídeo mostrando mais benefícios para que vocês possam aproveitar aí, beleza? E lembrando que eu vou trazer aí mais alguns itens do Thiago aí, que seja manete, alguma coisa que ele esteja com valor bom, que esteja com valor bacana, para que vocês possam aproveitar dele também, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.